Fala meus queridos e minhas queridas, está começando mais um vídeo de Ragnarok Mobile aqui do canal, quem fala com vocês é o Marquinhos e hoje quero falar para vocês sobre as novas habilidades das terceiras ARDs. Galera, deixa eu explicar uma coisinha aqui, nós estamos atualmente no episódio 4.0, em breve, muito em breve, será implementado o episódio 4.5, tá bom? E daqui em um tempo, consequentemente, o 5.0. Lembrando que o episódio 5.0, acredito eu, que vai chegar aí em questão de uns dois meses, no máximo, explodindo três meses, o que eu acredito que não vai acontecer, eu acredito que vem bem antes disso, tá? Então é o seguinte, galera, esse episódio 5.0 virá acompanhado de uma série de mudanças aí no game, né, o metagame do jogo vai mudar para algumas poucas classes, né, A mecânica também vai mudar muito, inclusive com a chegada do Bardo, da Odalisca e do Professor, mudará muita coisa. Então, eu já estou dando essa cal para quando você for montar a tua build, que eu acredito que você já está fazendo isso, você já ir colocando na tua mente, olha, depois eu vou ter que deixar alguns pontos, porque virão aquelas novas habilidades das terceiras ARDs e eu vou precisar distribuir pontos nelas. Então você já vai meio que planejando a tua build já com essas novas habilidades. Antes de colocar essas habilidades na tela para vocês, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, galera, é muito importante. Se você quer ajudar o canal a crescer, se essas dicas que eu dou diariamente, porque tem vídeo novo todo dia aqui no canal, deixe o seu like aí, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Para quem quiser também, tem o nosso clube de membros, tem a opção aí, clube de membros, então venha fazer parte, né, essa galera recebe dicas diárias, todo dia eu estou interagindo com essa galera, temos Discord, temos WhatsApp, é uma coisa bem legal, então venha participar também, basta clicar aí no botãozinho, seja membro. Agora eu vou deixar aí na tela estas habilidades, leiam com cuidado e é claro, pausem o vídeo para que vocês entendam perfeitamente como elas funcionam. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.